Você quer aprender a desenhar, mas não sabe por onde, tá querendo evoluir, mas tá com bastante dificuldade? Se liga nos desenhos que eu fazia e olha os desenhos que eu faço hoje em dia. Então, se você quiser ter uma evolução rápida e muito boa, assim como eu e os outros alunos tiveram, não esquece de tá conferindo o primeiro link na descrição pra ter mais informações. Não perde tempo e começa a desenhar, vai! Acho que sou novo demais pra tentar o mundo salvar. As lembranças é tão forte o sentimento, estar no meio de uma guerra o sofrimento, já fui enganado e me arrependo. O mundo é tão grande e eu sou tão pequeno, eu tento esconder, mas ele sabe que depois que nós voltamos no estalar de dedos. Parece que em mim falta a metade, quer ir pra longe de casa e deixa pra trás a saudade. Mas o perigo não me larga não, não posso esquecer da minha missão, deixa o ciúme ganhar da razão, meu erro quase causou destruição. Eu coloquei em risco a vida dos meus amigos. Será mesmo que sou especial? Será que a luta não vai ter final? Só queria ter uma vida normal, mas pra um herói isso nunca é real. Não sou mais um menino, esse é o meu destino. E naquele dia, o mundo conhecia, quem tudo arriscaria, pra salvar nossas vidas. Ele se foi porque sabia que era a única opção, essa é a prova de que Tony Stark tem um coração. Todos meus heróis se foram, essa é a verdade. Mais uma vez um grande homem me ensinou que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Vão viver pra sempre nossos corações. Eu te amo mil milhões. Eu vejo todos só, me cobrando o que eu preciso ser mais sério. Ser o herói que vai herdar esse empenho. O mundo quer que eu seja um novo homem de ferro. Eu não sou como Tony Stark, tá bem longe da realidade. Mas não devo pensar em mim, ensino bem maior. Ele me escolheu mesmo nessa idade. Isso agora entende a verdade. Não tenho que ser como Tony Stark. Eu tenho que ser melhor. Então. Mistério, essa foi a última vez que mentiu pra mim. Fui ingênuo demais, mentiras desleais. Seus poderes não são reais, você não me engana mais. E agora o mundo inteiro conhece meu nome. As pessoas que amo estão em perigo, isso me dói. Mas vou honrar o legado do Tony, pois assim como ele, eu sou super-heró. E naquele dia, o mundo conhecia, quem tudo arriscaria, pra salvar nossas vidas. Ele se foi porque sabia que era a única opção. Essa é a prova de que Tony Stark tem um coração. Todos meus heróis se foram, essa é a verdade. Mais uma vez um grande homem me ensinou, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Vão viver pra sempre nossos corações. Eu te amo mil milhões. Eu te amo mil.